Na levadinha que ela vem, na quicadinha que ela volta Toma piranha sequência de soca soca Na levada que ela vem, na empurrada que ela volta Toma piranha sequência de soca soca pai Toma piranha sequência de soca soca Vou te socar e tu senta, tu senta, tu senta Se concentra, bundão, se concentra, bundão Rapidamente sua rabeta bate, subindo e descendo o som do paredão Se concentra, bundão, se concentra, bundão Rapidamente sua rabeta bate, subindo e descendo o som do paredão Se concentra, vem por cima, quica, quica, novinha Mais alma do titi, mais alma do titi E caralho, para, 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 para tudo porra Chegou ele, o brabo, DJ Brené em PZS Na levadinha que ela vem, na quicadinha que ela volta Toma piranha, sequência de soca, soca Na levada que ela vem, na empurrada que ela volta Toma piranha, sequência de soca, soca, pai Toma piranha, sequência de soca, soca Se concentra, bundão, se concentra, bundão Rapidamente sua rabeta bate, subindo e descendo o som do paredão Se concentra, vem por cima, quica, quica, novinha Se concentra, vem por cima, quica, quica, novinha Mais alma do titi, mais alma do titi E caralho, para, 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 para tudo porra Chegou ele, o brabo, DJ Brené em PZS